Na internet, é crime a publicação de fake news? Sim, hoje há uma preocupação muito grande com relação a essa questão do fake news. O que a gente orienta o eleitor nas mídias sociais é que antes dele divulgar qualquer coisa relacionada a qualquer candidato, ou mesmo o candidato que eventualmente vai se utilizar das mídias sociais, para que ele tome muito cuidado com essa questão das notícias falsas, inclusive em relação aos seus oponentes, porque isso pode não só configurar um crime, como também pode gerar, até mesmo dependendo da situação, a cassação do registro do candidato. É proibida a criação de perfis falsos nas redes sociais? Tudo aquilo que vem confundir o eleitor, ou que vem contra o processo democrático, aquilo que não expressa a realidade, sem dúvida nenhuma que a justiça eleitoral deve coibir. E a justiça eleitoral estará de olho em relação a isso, e se receber qualquer denúncia, vai ser apurada e o candidato poderá sofrer as consequências. Diante de suspeita de irregularidades, o que o eleitor deve fazer? Podem denunciar, inclusive é possível a denúncia anônima, tanto pelo site, quanto pessoalmente, pode comparecer no cartório eleitoral para fazer essa denúncia.